É hora da entrevista do dia com o Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as dificuldades de articulação do governo no Congresso. Eu estou com o Paulo Ramírez, que é professor de Ciência Política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e também da SPM. Ramírez, Paulo Ramírez, boa noite. Boa noite, Denise, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A gente tem visto o governo comemorando a vitória do arcabouço fiscal, aliás, foi uma semana bem agitada lá no Congresso. E logo depois ele sofreu derrotas, inclusive na reestruturação do governo, na medida provisória, mudanças aí de departamentos, de áreas de decisão. Mexeram principalmente com o Ministério do Meio Ambiente e também dos povos indígenas, de Marina Silva e Sônia Guajajara. O presidente Lula minimizou, falou que faz parte desse jogo político, também teve avanço da votação da MP do Marco Temporal, outras medidas ambientais. Você acha que é tão simples assim? É só o jogo que começou, o jogo político? Não está complicado demais o governo? Não é simples porque isso é um indício da batalha dentro dos bastidores do Congresso. O Lula não tem maioria e se torna refém, sobretudo da área ruralista, que conseguiu dentro do Congresso também a retirada de funções importantes, tanto do Ministério do Meio Ambiente quanto também dos povos indígenas, desde demarcação de terras até mesmo controle de distribuição de águas e até mesmo revisão de processos em relação à demarcação das terras indígenas. Então, isso vai mostrando que há dentro do Congresso um conflito explícito da bancada ruralista, que inclusive foi uma ampla apoiadora do Bolsonaro no último mandato, contra o governo Lula, que tenta angariar as pautas progressistas. Isso pode manchar também a imagem do Brasil frente à opinião pública internacional, já que o governo Lula recebeu um amplo apoio em função de projetos e propostas que protejam a Amazônia e até mesmo os povos indígenas. E isso pode sim ser um sinal de enfraquecimento do governo Lula. É, porque é uma das áreas de avaliação favorável, de expectativa favorável em relação ao governo Lula na comunidade internacional, mesmo aqui no Brasil, se espera muito dele nesse sentido e mostrou uma vulnerabilidade. Agora, a gente percebe que Lula vem tendo uma dificuldade de articulação também por causa de algumas propostas. Lira já até alertou nesse sentido de não haver retrocesso. Ele tentou alterar o marco do saneamento que foi aprovado pelo Congresso, privatização da Eletrobras, até via STF. E na questão, por exemplo, dos ruralistas, ele levou Stedley numa viagem à China, fazendo parte da comitiva, no momento que se falava do Abril Vermelho, que invasões de terra estavam ocorrendo. Então, você acaba se expondo mais a críticas e a reações adversas. Sim, e é um processo que vem desde o impeachment da Dilma. O poder executivo vem perdendo o seu poder e cada vez mais o Congresso ganhando protagonismo. Eu diria que hoje quem tem mais poder dentro do Brasil é o Arthur Lira, que consegue agradar tanto a situação quanto a oposição. Em função disso, ele abriu duas CPIs, inclusive, que acabam, de fato, colocando esquerda e direita em conflito e, ao mesmo tempo, fortalece o centrão. E essa é uma marca da política brasileira. Então, o governo Lula perdeu muita autonomia, seja em relação ao Banco Central, em relação aos seus dois primeiros mandatos, e até mesmo em relação à questão do teto de gastos, que ainda está em vigor, querendo ou não. O arcabouço foi um alívio, mas talvez não seja suficiente para garantir maior poder ao Executivo. Agora, esse poder do Arthur Lira teve muito a ver com o orçamento secreto, que acabou. O governo, para garantir a votação do arcabouço na Câmara, ele acabou liberando emendas, mas emendas que já seriam liberadas, só que o governo tem o cronograma. Ele vai liberando conforme tem disponibilidade de recursos. Agora, não diminuiu muito esse poder, inclusive, de Arthur Lira, sem o orçamento secreto? Diminuiu, mas uma das características do centrão e do Arthur Lira é sempre procurar novas alternativas. E, de fato, o que a gente viu na semana anterior e nessa, por conta da aprovação do arcabouço, foi a distribuição também de recursos por parte do governo federal para agradar parte do centrão. E há partidos como a União Brasil, o PSD, que acabam se articulando tanto mais à esquerda, mais à direita, e pressionando o Executivo a adotar medidas ou fornecer verbas para agradar, enfim, as forças políticas que ocupam a centralidade nos municípios, principalmente, o famoso poder local. E aí, a gente fica imaginando o que pode acontecer nas eleições do ano que vem, nas eleições municipais, vai ser o embate entre Bolsonaro e Lula ou a direita e Lula. Como é que fica essa situação, posição do centrão? Porque a gente viu nas últimas eleições municipais que não houve muita influência do governo federal. Mas agora, com o Lula polarizando junto com o Bolsonaro, como é que você prevê a situação? Eu tenho a impressão que o termômetro, para a gente enxergar como serão as eleições do ano que vem, são as duas CPIs, que literalmente estão dando palanque, tanto para os bolsonaristas, com a CPI do MST, quanto também para os políticos próximos ao Lula, através da CPI do 8 de janeiro. E o que nós estamos vendo? Literalmente, políticos fazendo críticas uns aos outros, de forma espalhafatosa, isso ganha milhares de memes, visualizações na internet, mas isso nada mais faz do que servir de palanque. Nas CPIs, a gente sabe onde começa, ninguém sabe onde termina e geralmente não dá em lugar nenhum. Tem que ter essa questão de domínio das redes sociais, inclusive eles não querem dar muito espaço para Flávio Dino, porque ele mostrou uma capacidade de chamar atenção, de ocupar o palanque, que até assustou os adversários. Sim, pode ser um próprio tiro no pé das alas mais à direita, que foram pioneiras no sucesso do uso das redes sociais, principalmente com a eleição do Bolsonaro em 2018, mas a esquerda tem aprendido a utilizar essas redes também, e com uma certa qualidade, a ponto de enfrentar nas disputas virtuais, enfim, se confrontar contra os bolsonaristas. Então, isso hoje é o grande instrumento de modelação da opinião pública. Agora, Janones, ele entrou na base de apoio do governo, exatamente por saber lidar com as redes sociais, era um ponto forte, e ele, nesta semana, questionou a capacidade do governo de atuar nas redes. Ele falou, você tem a impressão que está com o comando, mas não está com o comando do jogo. E ele ficou fora da CPI, de quem vai trabalhar diretamente na CPI. Você acha que esse é um erro, que o atual governo e a base de apoio, o próprio Partido dos Trabalhadores, eles não perceberam a dificuldade política de fato? Eu diria que há um antes e um depois da eleição do Lula em relação às redes sociais, porque o Lula se utilizou muito do Janones e de várias estratégias, utilizadas também pela direita brasileira, que acabou, de alguma forma, deteriorando o debate político. Então, na última eleição se discutia se o Bolsonaro era canibal, pedófilo, coisas absurdas do tipo. E, por sua vez, a direita também usava esses instrumentos. Só que, quando o Lula chegou ao poder, houve uma virada. O Lula tentou mostrar uma visão mais institucional, mais democrática. E isso tem enfraquecido a imagem dele nas redes. Porque, de fato, o que faz sucesso, o que gera visualizações e comentários, e até mesmo posturas políticas de parte da sociedade, são essas mensagens mais espalhafatosas. E a direita continua usando isso muito bem, principalmente a família Bolsonaro. E o Lula não tem conseguido avançar com pautas que poderiam atrair mais base de apoio, efetivamente, não apenas para o jogo, para a instrumentação de redes sociais. Esses fatos que a gente tentou, inclusive, de se tentar reverter, o marco do saneamento, a briga direto com o Banco Central. Então, cria uma desconfiança meio que institucional também. Sim, esse é um debate que existe muito forte na ciência política norte-americana, em relação ao partido democrata, do Biden, que é a dificuldade de comunicação com a população. E a autocrítica que os democratas fazem, agora que se começa a fazer na esquerda brasileira, é que é preciso mudar as estratégias de linguajar, principalmente com o uso desses recursos da internet. E que tem uma função mais civilizatória, democrática, e não contra a democracia, para a destruição das instituições, ou até mesmo colocando em risco direitos dos indivíduos. E, para fecharmos 30 segundos apenas, como é que você vê o encaminhamento das pautas do governo nessas condições? Enfim, elas estão travadas, literalmente. A gente está encerrando o quinto mês de governo. E, até agora, a única vitória de Lula foi o arcabouço fiscal. E, ainda assim, sem, por exemplo, uma parte da base de apoio como o PSOL. E, inclusive, com o apoio do Centrão e mesmo do PR, o partido Bolsonaro, alguns membros. Então, isso vai mostrando a grande dificuldade que o Lula terá que ter daqui para frente, que é a mesma dos demais todos governos, que é, literalmente, abraçar o Centrão e ceder às suas pressões, trocando apoio e aprovação no Congresso por cargos de confiança, ministérios e outros cargos segundo o terceiro escalão. E a gente já conhece o resultado disso. É isso. Eu agradeço muito a participação do Paulo Ramírez, que é professor de Ciência Política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e também da ESPN. Muito obrigada. Uma boa noite. Eu agradeço o convite. Com vocês. Obrigada.